Vem, vem louvar, encher este lugar de glória, encher este lugar de glória, com a glória do Senhor. Vem, vem louvar, encher este lugar de glória, encher este lugar de glória, com a glória do Senhor. É tão bom estar neste lugar de alegria e paz que nos faz cantar o Seu louvor. Eu também sou o templo do Senhor e o meu coração vai cantar pra sempre o Seu louvor. Cante a glória do Senhor. Vem, vem louvar, encher este lugar de glória, encher este lugar de glória, com a glória do Senhor. Vem, vem louvar, encher este lugar de glória, encher este lugar de glória, com a glória do Senhor.